O Exército Brasileiro, neste dia 19 de abril, completa 365 anos e o Tiro de Guerra de Nova Friburgo, com os seus 104 anos, é parte fundamental nessa história. O Tiro de Guerra de Nova Friburgo, ele conta hoje com praticamente 104 anos, né? Ele começou com uma linha de tiro friburguense em 1909. Então, quer dizer, tem uma história muito longa aqui, né? Muita gente passou por aqui. Esse prédio mesmo, ele tem 71 anos, mas o Tiro de Guerra está com quase 104. Então, é uma história vasta, né? Teríamos que passar muito tempo aí para tentar resumir um pouquinho da história do Tiro de Guerra de Nova Friburgo. E para comemorar o Dia do Exército, o Tiro de Guerra irá promover palestras e exposições demonstrando e esclarecendo aos friburguenses, principalmente aos jovens, como seguir a carreira militar. A programação não é só para os jovens. Adultos e crianças são muito bem-vindos. Pensando nessa grande confraternização, Sargento Tomé faz um convite. Essas palestras, essa exposição está aberta para o público? Para todo o público. Quem quiser, mesmo as pessoas que não estão abrangidas, vamos dizer assim, que não podem mais fazer carreira ou que ainda são muito jovens, as crianças, por exemplo, todos são muito bem-vindos. O Tiro de Guerra, ele faz parte do Nau Friburgo, ele está totalmente integrado. E a ideia justamente é essa, trazer a população de Friburgo para dentro do Tiro de Guerra, que é peça integrante da comunidade e assim que tem que ser. Então, sábado, a partir das 14 horas, o Tiro de Guerra está aberto, vai ter aí a palestra, vamos passar alguns vídeos institucionais sobre o Exército, sobre as atividades do Exército e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm, muitas vezes têm curiosidades sobre a vida militar e a ideia justamente é interagir com a comunidade friburguense.